Fala nerds, estou de volta cara E é o seguinte, eu já fiz esse quadro, esse estilo de vídeo Com o Hulk e também com o Homem-Aranha E dessa vez, chegou a vez de eu fazer com alguma personagem, uma mulher Tem que ter um equilíbrio, então eu fiz dois personagens Vou fazer agora de uma mulher Por isso então é que hoje veremos os pares românticos da Shihulk Aqueles personagens que já deram um passo a mais na relação com ela Aqueles safadinhos O próximo vídeo desse quadro pode ser com o Deadpool, Tony Stark, o Venom, o Hércules da Marvel E vários outros personagens Então deixa o like e se inscreve aqui embaixo para você não perder esses próximos vídeos Bom, então para a gente iniciar, nada melhor do que a gente já iniciar com o Semi-Deus Um peso pesado Afinal, não é qualquer um que vai aguentar ali ter umas relações com a mulher Hulk, não é? É isso mesmo nerds, a mulher Hulk e o Hércules já tiveram uma noite de amores Depois que ela ficou mais de um ano fantasiando noites com o Hércules, né? Só na vontade de ter o Deus grego só para ela E aí ela acabou encontrando ele nas suas aventuras e vápte, cara Tá achando que ela vai dar mole? Aqui é a mulher de atitude No início dessa história, eles chegam a se desentender e até chegam a brigar Mas no fim acabam deitados e bem felizes, né? E isso tudo aconteceu nos quadrinhos Shihulk número 30 E seguindo então na segunda posição, temos outro peso pesado aqui Literalmente, que já deu aí uns pegas na Shihulk, cara Na verdade, a Shihulk tem uns pegas nele, né? Eu tô falando do fanático lá do universo dos X-Men, né? Que também é irmão do professor Xavier Isso aconteceu nos quadrinhos fabulosos X-Men número 435 Onde a mulher Hulk, depois de representar o fanático como a sua advogada Eles decidem sair juntos, né? Aí você já sabe o final, cara Começam até a fazer planos ali naquela cama pro futuro Mas essa relação não deu muito certo, não Por algum motivo que eu não sei A Marvel quis retirar esse acontecimento das histórias, né? Da vida da Shihulk E aí ela disse que essa Shihulk que se deitou com o fanático Foi na verdade uma outra Shihulk de uma terra alternativa A Terra 717 E como eu disse, nerds, eu não sei o motivo Do porquê que a Marvel decidiu fazer isso Pra mim é uma coisa bem de boa a mulher Hulk ter ficado um fanático Afinal, os dois têm uma alta resistência E poderiam curtir essa noite usando seus poderes no máximo ali Sem se controlar, né? Porque se a mulher Hulk ou o fanático For ter relações ali com uma humana comum Eles vão ter que se segurar Senão vão acabar machucando ou matando a pessoa E bom, já emendando nisso Em terceiro lugar Não é só com Brutamontes Que a mulher Hulk já se deitou, cara Também temos aí um caso em que ela teve umas relações Com o Homem de Ferro, né? O Tony Stark, pois é Isso aconteceu nos quadrinhos Mulher Hulk, número 17 Onde o Tony preferiu receber os relatórios de um projeto deles ali naquele momento, né? Direto da Shihulk E aí ela gostou muito dessa ideia As páginas dos quadrinhos se viram E eles já estavam de boa Depois de um tempo ali na cama conversando e brincando Até que eles foram atacados por vários tiros E aí a mulher Hulk protegeu o Tony Já que ele estava sem a sua armadura E ela é super resistente, né? Mas é uma história pra um outro vídeo Vale lembrar também, cara Que nesse momento dos quadrinhos O Tony Stark estava solteiro Ele não estava casado Ou junto com a Pepper Potts, né? Isso é importante De humanos comuns A Brutamontes E até mesmo lobisomens, cara Pois é A mulher Hulk nos quadrinhos Já até mesmo se casou com um lobisomem E esse lobisomem Era filho do JJ Jemerson, né? Aquele carinha lá do jornal Que perturba muito a vida do Homem-Aranha A história é o seguinte O JJ, cara Ele teve um filho Que é o John Jemerson, né? Que é um astronauta E aí um dia lá na Lua Esse John Ele acabou encostando em algumas rochas lunares E recebeu um vírus que transforma ele em lobo E aí como eu disse Depois de um tempo ele conhece a Shihuki Se casam nos quadrinhos Então obviamente também teve a Lua de Mel, né? Teve até um momento muito engraçado nos quadrinhos Que o JJ Jemerson, né? Durante um jantar com a Shihuki E o filho dele Ele imagina um monte de netinhos Hulk Fazendo parte da família E fica muito louco, cara Ele já é meio louco Meio nervosão, né? Ele fica mais ainda Senhor Jemerson, sua esposa na linha 1 Ela quer saber Senhor Jemerson, problema na página 6 E eu tenho na página 1 Cala a boca Tá certo? Também obviamente não podemos esquecer Da vez que a Shihuki Se envolveu, cara Com o Gavigod, né? O Gavião Arqueiro lá dos Vingadores Isso aconteceu, obviamente Na Terra Alternativa 9811, né? Afinal na Terra Normal O Gavigod Ele já tem uma mulher Filhos, etc Aonde, cara? Nessa realidade alternativa A mulher Hulk E o Clint Barton Tiveram também Um filho juntos, né? Esse filho tinha até As habilidades do pai E da mãe Ele se chamava Clinton Barton Jr É um personagem Bem interessante Afinal Ele parecia Não possuir tanta força Como a sua mãe Né? Desse lado do Hulk Mas ainda Ele tinha uma certa Força sobre-humana E também uma resistência E por isso, cara Por ele não ser tão forte E resistente como a mãe Ele também foi um pouco Pro outro lado do pai Então ele carregava Arcos e flechas, né? Como o seu pai Ele também foi treinado Pelo seu pai E bom, nerds Como estamos fazendo Esse vídeo aqui De pessoas que tiveram Relações, né? Com a She-Hulk Temos que mencionar Infelizmente o fato lá Do Hulk Do incrível Hulk Do universo de Old Man Logan Que é o Hulk do mal E esse Hulk Ele tava querendo ter filhos Só que Ninguém conseguiria ter filhos Do Hulk, cara Então o que esse Hulk do mal Pensa? Pô Eu vou atrás da minha prima Que tem o mesmo gene Que eu É resistente Que nem eu Ela conseguiria suportar, né? Pessoas comuns Não conseguiriam Então ele meio que Força uma relação Com ela Com a própria prima Pra ter esses filhos E assim, nerds É criado essa gangue do Hulk No universo Old Man Logan Com vários Hulks diferentes E também Hulks caipiras, né? Mas como eu disse Fica meio explícito Ali nos quadrinhos, cara Que esse caso Foi sim forçado Por esse Hulk do mal Bom, e aqui em sétimo lugar Cara, eu vou colocar Dois personagens De uma vez Que ela já deu uns amassos Em primeiro, cara A gente tem esse modelo aí Que a mulher Hulk Já teve uma relação Só de Daquele momento ali, né? Pra se distrair E aí durante essa relação deles Ela acaba se empolgando demais E quebra a cama, cara E ainda joga o modelo pro chão Ele fica lá todo assustado E uma outra relação Só do momento ali De curtição Da mulher Hulk, né? Que ela curtiu bastante Foi esse carinha aí Que ela conheceu em uma festa E depois eles foram Pra cama se divertir, né? Tá achando que ela vai dar mole, rapaz? Bom, nerds É isso Se você ficou até o final Desse vídeo Comenta aqui embaixo Pantera cor-de-rosa Só pra mim saber Quem é que ficou até o final Eu vou dar coraçãozinho No comentário de todo mundo Deixa o like Se inscreve Tamo junto Falou, valeu Fui